Como é que é pessoal? Hoje vou te ensinar como usar o aplicativo Dropcash. Clicamos aqui em continuar. Entramos na nossa conta Google e como vem aqui na tela inicial. Entramos aqui nessa parte de roleta. Vamos para girar. Essa roleta aqui é da sorte. Tu podes ganhar dólares. Por exemplo, dólares que está em verde. É muito dinheiro. Isso aqui depende da sorte da pessoa. Vamos ver. Se fores a entrar através do meu link, vais ganhar um dólar de iniciativa. Vamos ver. Isso está para girar a roleta. Depende da sorte da pessoa. Por exemplo, hoje aqui não está a ser fácil para eu poder ganhar dólares. Mas é isso pessoal. E nesta parte aqui, por exemplo, tem pessoas que ganham muitas moedas lá em cima, através dos jogos. Isso aqui é onde tu vai fazer. Nesta parte é na parte dos jogos que tu pode jogar para ganhar mais moedas no aplicativo. Vamos clicar aqui no play. O jogo é simples. Tu faz assim. Vai ver, né? É muito fácil jogar esse game aqui para poder ganhar pontos no aplicativo. Na parte do jogo, já vos mostrei, né? E na parte de retirada, o mensagem desse aplicativo é de 10 dólares no Paypal. Vamos jogar, pessoal. Vamos jogar o game. Os jogos e constraintais – visite, né? Vamos jogar outro som. Vamos ver essentially.